Também deputado Roberto Lucena de São Paulo, em seguida vamos ao Rio de Janeiro com a deputada Benedita da Silva. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a justiça determinou que a prefeita Lili Aymar de Araçariguama, que havia sido afastada pela Câmara Municipal, retornasse ao seu mandato depois de 14 dias. Uma injustiça foi corrigida e o povo amado deste importante município comemorou a decisão judicial, porque tem respeito pela sua prefeita e pelo grande trabalho que ela tem realizado. Araçariguama tornou-se um canteiro de obras na gestão de Lili, uma mulher de fé, de coragem, de personalidade forte, de caráter ilibado. Lili tem um defeito grave para algumas pessoas, ela não se curva à influência financeira de grupos econômicos, inclusive daqueles que têm interesse na instalação do lixão na cidade. Mas isso não é defeito para nós, nem para a maioria do povo de Araçariguama. Araçariguama, aquela que Deus ama, é digno. Comemoro, portanto, senhora presidente, o povo, a decisão da justiça. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.